Meus irmãos, eu gostaria de deixar, nesse dia, uma reflexão para vocês de um ensinamento de Satã, quando ele nos fala que, ao fazer o pacto do satanismo real, é como se você comprasse um terreno com uma casa velha construída. Então não se reforma a casa velha, joga no chão e constrói uma nova. E esse é o caminho, ao chegar ao satanismo real, vocês chegam com essa casa velha construída aí que representa tudo aquilo que vocês fizeram, vivenciaram, todo o passado de vocês, é a casa velha. Então tem que jogar tudo isso no chão, se libertar de tudo isso e começar a construção de uma casa nova. Mas antes de você construir essa casa nova, você derruba a sua casa velha e tem que limpar o terreno. Então tem que passar pelo processo de limpeza, é um processo. Então, você destrói a casa velha, o entulho fica lá. Se você não retirar o entulho e limpar o terreno, você não vai ter onde construir sua casa nova. Então esse é o ensinamento de Satã que eu trago para vocês hoje, para reflexão. Agora é o satã, você derruba um porracho. Tchau, tchau.